Música Eita Pia da mãe Tu vai a dar Fala Vai Deixe só Não vou te pedalar não Cuidado Não vou te pedalar Eita, pô. eu tô conseguindo pedalar como é que eu tô conseguindo pedalar galera não sei qual que eu tô conseguindo dar é que peda esse que daqui tá bobinha boa oi 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 carado e aí e aí E aí te cara, nada de bicicleta que era só. E aí te cara, nada de bicicleta, nada de bicicleta, nada de bicicleta. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. tô conseguindo andar de bicicleta tô conseguindo andar de bicicleta pra perder agora eu desço esse negócio baixinha e sobe caraca tá suado né meu filho então nós vamos cair não tá doendo eu não tenho como pedalar mais não, eu pego vai pra cá, mas eu levo a ponta mais se você querer que foi? o que foi? tava onde? asse é o que eu tô dano ohsih asse 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 andai asse um balão mágico Pica de 4 Ixi, não tem como pedalar não Não causa que eu tento pedalar Mas fica correndo Ou a corrente saiu Não sei não Oxi Não guardei Nada não Deixa eu ver A corrente saiu Hoje está na leve Olha Está leve Por isso Olha O que é isso? Alívio. Tá na leve. Tá leve. Por isso, quando eu pego a velocidade, não tem como pedalar mais. Uhul! 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 Achei que o sol tinha caído. vai até ali, ai vem pra cá olha galera, não sou eu não, mas Pabllo tá ouvindo a banda que você quer ouvir e a ideia se são bagus O que é isso? O que é isso? Subindo? Difícil. Verdade. Oh, oi. Ah, oi. Oiiuh. Este taiwaba ya. Mas unvo pedala nungu ku... tophom nape. Nungu ku seguid desee. Eu só vou descer e voltar. Não vou nem conseguir pedalar, viu, Peni? Tá mais pesado, né, macho? Hã? Não é mais pesado? Tô dizendo, tá pesado. E daqui é ruim, olha o que o cara fez, macho. Com a bicicleta? Não, uai. Hum? Sabia que aí tá na marcha leve? Tu acha? Só por quê? Ah, aqui, eu tô vendo, ó. Corre. Por causa do sempre que eu desci afim sem pedalar, é, vou tentar pedalar, mas não dava. Não tá rodando, tá na marcha leve. Deixa eu ver. Conduía rapidão, macho. É mesmo, aqui, ó. Vou tentar pedalar e... Deixa que quando minha avó dobrar ali, descer ali, aí eu desço. Ela é preocupada comigo. Bora, sé. É. É, eshi. Cara, isso aí. É, é, tá. e aí tá negócio do bia da pô essa música até doido velho doido doido o que é isso aí como é que eu vou dobrar aqui é que massa velho nunca mais eu dei de bicicleta velho e tá voltar agora né sai Eu vou passar por aí Eu vou passar por aí Aqui, pronta É o jeito, aqui Eu vou passar por aí